E aí, seus fominhos de videogame, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas e já se preparando aí, pra quê? Pra quê? Pra minha choradeira de sempre, pra minha choradeira de todas as jogatinas, né? Aquele likezinho, aquele clique no inscreva-se, o clique no sininho pra receber notificações de novas jogatinas, beleza? E também compartilhar aí com os coleguinhas, né? Com a galerinha aí que curte esses momentos nostálgicos, essas jogatinas de velho, beleza? Então é isso, vamos lá então, vamos a mais uma jogatina aqui, e dessa vez aqui nós vamos novamente de Sega Saturn, né? E vamos aqui na versão aqui de Marvel, né? Versus Street Fighter, é um joguinho de luta que eu gosto muito, e eu vou tentar fechar esse jogo aqui sem perder luta no level 8, beleza galera? Então vamos lá então, só lembrando que essa jogatina vai ser no próprio console, beleza galera? Porque eu não tenho emulador, não faço emulação aqui pra Sega Saturn, não tenho computador que dê conta de fazer essa proeza, então beleza? Então vamos lá, vamos a mais uma jogatina aqui, então deixa eu ajeitar aqui o meu OBS, deixa eu confirmar aqui se tá tudo ok, pra não dar cagada na hora de gravar, né? Então é isso, vamos lá então, tá tudo certinho aqui, deixa eu ligar aqui o videogame, Então vamos lá então, de Sega Saturno, no console, no videogame, Vamos ver aí a introdução, né? A abertura aí do jogo, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tiet's e vai, vem aí, vem aí do Avengers... ... ... ... ... ... ... ... ... E é isso né, SEGA Saturno. Vamos aqui nos options, já está lá as 8 estrelinhas. Level 8, e vamos que vamos né, Kuma, Mega Head. Nesse jogo aqui eu gosto de jogar com essa dupla. Um esfolio né, próximo. E aí 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 Toma um pouquinho, toma, toma, toma. Esse Wolverine é perturbado no level 8. Perturbado mesmo. Perturbado mesmo. Faut!" Perturbado mesmo! Faut! Perturbado mesmo! Futa! Faut! 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 Mas foi, pode não ser perturbado. Tô falando que esse bicho é perturbado. O bicho ainda defendeu ainda. Toma! Mais um pouquinho, toma, mais um pouquinho, toma! Eu deixo de destruir a Weapon X. Thumbs up, soldier! Thumbs up, soldier! Toma, toma, puxado! Toma! O que é Akuma rapaz, o que é terrível, não dá fôlei pra ninguém não! Toma! Mais fogo, puxado! Opa! Doidão! Você não quer rapaz, é Akuma moça! Tô falando! Opa! Que chato, perturbado! Tô falando! É! Sono! Toma! Caiu igual um pacote. Mais um pouquinho, toma! Toma a chucotada! Esse, esse magreiro é chato! Ah, o outro, bado! Ah, mano! Sai pra lá, peste! Chu, chu, chu! Eita! Como assim? Olha! Uxi! Tá ficando doido, rapaz? Ah, rapaz, que bicho perturbado ladrão é esse? Toma! Toma! Sai pra lá! Toma! Deixa o saco pra lá, porra! Esse magrelo é muito velhaco! Olha! Vou perder pra esse magrelo mesmo mano! Toma! Acabando o tempo, mas não vou ganhar no tempo não! Dá um cacete nesse magrelo! Toma! Toma! Chicotada na cara! Toma mais um pouquinho! Toma! Toma mais chicotada aí! Magrelo chato! Transform Goto! Toma. Toma asi suas macres ali! Toma asi seus macres! Toma a cidade escravação! Cuidado! E tá ficando desirada. Tá ficandoAA range! Agora é você. Deixar os terugus! E é isso, Akuma rapaz Ah, que guria perturbada? Ah, é pra lá, pô Fica em cima Oxi Ah, dá destil para ela ainda. Poderia ter matado logo, mas destil. Ah, pegou. Mas que bichinha chata. Cascudo. Tomou uma cotovelada. Toma e mais um pouco. Oh, boa chatavela. Masut. Tom. Ah, pegou. Ah, pegou. Ah, pegou. Ah, pegou. Ah, pegou. Puxa lá vagabundo. Bicho chato. O Rokuma é perturbado mesmo. Puxa, é terrível. Por isso que eu gosto de jogar com ele. Puxa, é danado. Motação. Opa! Oh, merda. Acabou com você, filho. Perturbado, chato. Mais um pouquinho, toma, toma, toma. Eu tenho o Apocalipse. Próximo? Fique em frente! O jogo está terminado. Sua vida é minha. Rápido, chato. Eu tenho ação, né? Eu tenho ação do guerreiro, mas está começando. Fique em frente. Fique em frente. Fiquei em frente! Opa, troca! Acabou pro save! Toma! Isso aí, ó! Agora vem o Wakuma com o capeta dos coros! Esse aqui é perturbado, louco! Louco de pedra esse aqui! Sai pra lá, moço! Ah, ainda vou atirar uma boa quantidade de lives sua! Vem cá! Toma! Oxe! Toma! 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 Tem que te dar uma boa quantidade de lives, né? É, agora nós resolve aqui! Sai pra lá, rapá! Sai, moço! Toma na fuça! Porra, quieta aí, vei! Toma! 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 Que merda! E agora? Caraca, na cagada! Na cagada ali, viu, por pouco eu vou morrer Toma, toma Toma, aí, ó Assim, ó Akuma, como é perturbado, aí, ó Assim, ó, ó, ó E é isso Mais um joguinho concluído, né Fechada aí, consegui fechar o jogo Sem perder luta No level 8 Beleza, deu um certo Trabalhozinho, mas Tá de boa Vamos curtir esse finalzinho Aí, relembrar aí os velhos tempos, né Curtir essa Nostalgia Mas é isso aí, galera Se você gostou, deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal E compartilhe com os coleguinhas Clique também no sininho Pra receber notificação, aí De novas jogatinas aqui no canal Beleza? E compartilha com os coleguinhas Com a galerinha, aí Seus amigos, aí Que curtem esses momentos retro Beleza, galera? É isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, então é isso, galera Se você gostou Deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreva Compartilha com os coleguinhas Participe no campo de comentários E é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Falou, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho